Se você verificar no nosso canal, nós já vamos ter uma aula de concordância lá. É uma outra aula. É porque aí você vai ter, tipo, vamos pensar, umas 60 questões de concordância. 60, 70. Aí, aos poucos, você vai entendendo a concordância pra quando chegar um concurso, você não passar os apertos. Então, o último concurso que nós tivemos aqui em Minas Gerais, que eu dei aula, foi da Guarda Municipal de BH. Como o salário está um salário bom, está chegando em 3 mil e pouco, aí, 3.500, mais ou menos, com as vantagens, chegando a quase 4, né, com outras vantagens, que alguns comentam. Então, nós tivemos esse concurso e cai lá concordância, crase, colocação pronominal. O aluno sempre acredita que vai cair aquele B a bar, quase acreditando assim. O B com A faz bar, o T com A faz tá. Aí, você forma a palavra batata. Não cai desse jeito. Você tem que saber todas as regras de concordância, todas as regras de concordância. E aí, a partir de todas as regras de concordância, você fazer uma questão que engloba, às vezes, quatro regras. Você fala, mas eles sabem pedir? Não! É fácil demais de criar uma questão difícil. Aí, você vai entrar em crise. Você vai falar, eu não aprendi direito. É! Lá pelo terceiro concurso, você começa a entender isso. Você começa a entender, rapaz, não adianta ir bambu, não. Que lá você não passa, não. Deixa eu ensinçar o dezembro esse tipo. Só que já não é isso mesmo. P가는 coisa a pauta é muito estranha. Que lá você nunca ama. Mais claro! Porque aí você tá fazendo. O que é isso?